e presente. Hoje eu venho com o requerimento do número 060, barra 2017, vereador Raimundo Bernardo de Sena Júnior, vereador com assento nessa casa legislativa, venho perante a mesa diretora após tramitar de ouvido ao plenário, aprovado, sem ser solicitada a Secretaria de Obras para que seja feita uma limpeza na Vila Santa Rita, próxima à Vila Palitocurto, onde foi colocado naquela vila, ali naquelas ruas, vários carradas de entulho, de carradas de gesso, onde vem ali, projudicando ali aquela população, onde, V. Exª, uma senhora dona de casa me parou e me chamou, informando a situação, que quando os carros passam, fica aquela poeira tremenda, isso levando muita poeira, sujando a casa daquela comunidade. E, diante disso, eu me lembro muito bem que no começo do governo do senhor prefeito, o primeiro governo dele, eles tiveram essa ideia de colocar muito material que era pego nessas pontas de rua, dessas fábricas de gesso. E eles estavam usando esse material nas estradas. E, na verdade, eu acho que esse plano não deu muito certo, é tanto que eles pararam. E aí a gente vem pedir, V. Exª, aqui é essa casa, pedir aos colegas vereadores para que seja aprovado esse pedido, para que a Secretaria de Obras, juntamente com o prefeito, envie o pessoal lá para retirar aquele material, V. Exª, que está lá, projudicando aquela comunidade. O pessoal ir lá, passar uma patrol, tirar aquele espó de gesso e, com certeza, aquela comunidade vai ficar muito agradecida. O projeto do vereador Júnior Sena, o requerimento, aliás, está em votação. O vereador que estiver a favor, continue sentado. O que estiver contra, fique em pé. É, tem três vereadores ausentes, né? Vereador Derisvam, Capacete, tem que chamá-los para poder votar. Aguarda um pouco, vereador. Aguarda. Está em votação o requerimento do vereador Júnior Sena. Quem estiver a favor, permaneça sentado. O vereador não estava aqui, V. Exª. Eu vou só explicar novamente. O vereador é o seguinte. Foi colocado, em alguns locais na cidade, uma escarrada de pó de gesso, está entendendo? Do entonho, entendeu? Que dessas fábricas. E o que é que acontece? O pessoal da prefeitura, para tampar os buracos da cidade, ele estava usando esse material para fazer esse trabalho. Onde o quê? Vem prejudicando a nossa população, adoecendo o povo com tanta poeira, tanta coisa, sei lá. E lá na Vila Santa Rita, quando o pessoal arruma a casa, aí os caminhões passam e fica aquela poeira tremenda entrando nas casas do povo. E a gente está entrando com o requerimento, pedindo para o senhor prefeito enviar a Secretaria de Obra, uma patrola para tirar aquele pó de gesso da porta do povo. Entendeu? Sei da parte do meu colega aqui lá. Só uma observação rápida, João. Meu voto é favorável, o seu requerimento. Mas tem dois tipos de material que eles já usaram em estrada, que é derivado do gesso. Usaram aquele entulho que é resíduo da fábrica de placa, que esse aí é onde gera o maior problema. E temos as calcinações, que é aquela da britagem, que é só o pó, o pó não, a pedra, a gipsita, ainda sem ser calcinada. Então, a gipsita sem ser calcinada, ela, pelo contrário, ela vira uma brita e ajuda muito. Agora, quando mistura com os resíduos da placa, aí ela vai se desmanchando, o carro passa e acaba com tudo mesmo. Tem razão. Justamente, V. S. Então, o problema da Vila Santa Rita não é só o entulho que se coloca. É a consciência dos motoristas de entender que ali não é uma passagem para transporte nenhum. Ali é uma vila. A prefeitura tenta minimizar, colocando esse entulho. Mas o erro maior é não haver o impedimento que ali seja o tráfico de veículos. A população ali já reclamou, acorda de madrugada. As caçambas passam 3 horas da manhã para a Itamina, no maior barulho do mundo. Os caminhões batendo, acorda da população. É sério aquilo ali. Muito sério. Deixam de vir pela BR principal e pegar a PE e cruzam para fazer um desvio. Prejudicando a população em todos os sentidos. Mas que não é só a prefeitura que está prejudicando. Prejudica o próprio caminhoneiro, os próprios donos de fábrica, que não tem um tempo de consciência com aquela população ali. Então, tem que se tomar a providência o mais rápido possível. Tanto na colocação, na retirada do entulho, se está prejudicando, se foi a prefeitura que colocou. Como também na proibição desse tráfico. Pois não. Com a palavra, senhor vereador. Senhor da parte. Vereador, eu acredito, Déliz Juan, que infelizmente não pode ser feito nada a respeito disso aí. Só se o pessoal se conscientizar mesmo, os motoristas, que prejudicam. Mas não pode impedir que os transitores passem, vão e venham naquelas áreas. Nem caminhão, nem... Até porque o nosso código de trânsito não permite. Não, impedir, vereador, a gente sabe que não pode. É a conscientização da pessoa que tem caminhão, dos donos de fábrica, falar com seus motoristas. Quem tem caminhão pesado, principalmente o que faz o tráfico do gesto, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Porque, é sério, quem mora ali, tem uma senhora que está vendendo sua casa para ir embora dali, porque não aguenta. Tanto o barulho, quanto a poluição. Além da poluição do pó, tem a poluição sonora, que eles têm que conviver com aquilo ali constantemente. Não pode sentar numa calçada, não pode conversar a hora nenhuma. Não pode almoçar sossegado. Então, é sério. Eu sei que pode reduzir, botar uma barreira que só passa carro pequeno. Impedir os caminhões é difícil. Eu sei que é complicado aquilo ali. A gente já foi chamado outras vezes para discutir sobre essa lei. Eu já falei com o secretário de obra. Que pedir que colocasse lombada uma seguida atrás da outra, para que os caminhões não passem. Porque se você colocou uma lombada atrás da outra, o caminhão pesado não é que ele é para salário. Já pedi à Secretaria de Obra que fizesse isso ali. Que tomasse uma providência o mais rápido possível. Que realmente é sério. A gente tem que se unir no sentido de brigar por aquilo ali. Se a Prefeitura providencia e tira o material, se foi colocado inadequado, que procura o material adequado. E faça a conscientização que ali não é local adequado. Porque desiste o ABR para se fazer o tráfego. Vossa Excelência, eu concordo, em parte, com as colocações de Vossa Excelência. Por o seguinte, Vossa Excelência, veja bem. O colega Alain falou. A gente não tem como, de forma alguma, realmente proibir esses caminhões travegar. Porque se, digamos, a gente vê que é criado muito aqui essa casa, falado muito aqui, sobre a questão, Vossa Excelência, desses transportes de caminhão pesado dentro da nossa cidade. Até hoje vem debatendo esse assunto dentro da cidade. E até hoje não é tomado nenhuma providência. Mas o que eu quero pedir aqui hoje, Vossa Excelência, é só que venha a ser tirado aquele pó que está prejudicando a saúde daquela comunidade. Só é isso que a gente está pedindo, né, para ver se a Prefeitura, como tem maca, tem caçamba, só ir lá e retirar e pronto. Está resolvido o problema. Só isso. O requerimento do vereador Júnior Sena está em votação. Quem estiver a favor, continue sentado e quem estiver contra, fique em pé. Requerimento está aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos.